Esse é o DJ Banzin, o bruxo do Brasil Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A chereca dela, ela dá pra quem quiser A chereca dela, de novo, entendeu? Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A chereca dela, ela dá pra quem quiser A chereca dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa fico puta Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Senão eu vou falar que ela ainda fui e ainda sou Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Senão eu vou falar que ela ainda fui e ainda sou Nesse combate que eu vou te falar, olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com meu tachareco, que rapidinho e ele carinhou O F.C. da mutaria, olha em espanto, não tô de riscarna Então vem que você tá amada, eu vou bater com meu piro na prata O F.C. da mutaria, olha em espanto, não tô de riscarna Então vem que você tá amada, eu vou bater com meu piro na prata Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Senão eu vou falar que ela ainda fui e ainda sou O F.C. da mutaria, olha em espanto, não tô de riscarna Então vem que você tá amada, eu vou bater com meu piro na prata Esse é o DJ Banzin, o bruxo do Brasil A DJ Leão Original Se tua filha é de maior, dizia, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, dizia, ela faz o que bem quer A chereca dela, ela dá pra quem quiser A chereca dela, de novo, entendeu, entendeu? Se tua filha é de maior, dizia, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, dizia, ela faz o que bem quer A chereca dela, ela dá pra quem quiser A chereca dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa fico puta Pedro fica puta, Pedro fica puta Senão eu vou falar que ela na cuia ainda sopa Pedro fica puta, Pedro fica puta Senão eu vou falar que ela na cuia ainda sopa Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencendo Foi meu peruque com meu, tá já é Que rapidinho e ele tá lendo Foi o MC da putaria Olha e escuta, eu tô te dizendo Então vem que você tá amada Eu vou bater com meu piru do mato Foi o MC da putaria Olha e escuta, eu tô te dizendo Então vem que você tá amada Eu vou bater com meu piru do mato Pedro fica puta, Pedro fica puta Senão eu vou falar que ela na cuia ainda sopa Foi o MC da putaria Olha e escuta, eu tô te dizendo Então vem que você tá amada Eu vou bater com meu piru do mato Obrigado.